Fumou! Ela ligou Quando eu senti pelo tom da sua voz Brincamos por bombagens Mas vou lhe perdoar Coloca você em cima, em cima, em cima, vai! Jura-me 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 Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfassou, fez que ligou errado Quando eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brincamos por... Ela assustou Ela assustou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Acabou, amor E chora de saudade Jura-me Que morre de vontade de viver Jura-me Que vai contar pra mim Jura-me E chora de saudade Jura-me Que ainda sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade de viver Jura-me Que morre de vontade de viver Jura-me Que morre de vontade de viver Obrigado.